Música Entidades ligadas ao movimento de defesa dos direitos da criança e do adolescente realizam um ato público para o enfrentamento da violência sexual. A mobilização aconteceu no centro da capital. Representantes de pelo menos 10 entidades ligadas ao movimento de defesa dos direitos da criança e do adolescente participaram nesta terça-feira de uma manifestação pública com o objetivo de chamar a atenção da sociedade a respeito da banalização da exploração sexual de menores. O ato público, intitulado O Acre no Enfrentamento à Violência Sexual, contou com a presença de várias autoridades, entre elas a Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, Angélica Moura, que falou sobre o aumento do número de casos de violência sexual contra menores registrados no Acre e da preocupação do Governo Federal com a questão. O aumento do número de denúncias, na verdade, não significa necessariamente que aumentou o número de ocorrências. O que aumentou é a consciência da população de que a violência sexual contra crianças e adolescentes, seja o abuso sexual, seja a exploração sexual, não é uma situação aceitável. O ato público também contou com a participação de alunos de escolas de ensino fundamental e médio. Eles são o alvo principal da rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente. A gente, às vezes, não sabe que está em perigo, né, e é para alertar, alertar as crianças, os adolescentes. Através de campanhas de conscientização, as autoridades procuram alertar os pais, professores e o público em geral, sobre a banalização da exploração sexual de menores. A sociedade tem que saber, as pessoas têm que saber, nós temos que proteger as crianças e os adolescentes. E aquelas pessoas que, eventualmente, cometerem esses crimes, devem ser julgadas, condenadas em cumprir sua pena. No Acre, o assunto ganhou espaço na mídia nos últimos meses, por conta da Operação Delivery, que desarticulou uma rede de exploração sexual de mulheres que incluía menores de idade. A rede de atenção à criança e ao adolescente está atento a este fenômeno, a esta violência praticada contra nossos filhos, os filhos da nossa sociedade, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas aqui no Acre, esse esforço das autoridades para investigar e punir casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ainda enfrenta resistência. Há cerca de um ano, o Ministério Público Estadual solicitou da Assembleia Legislativa o relatório final da CPI da Pedofilia, instaurada na casa em 2010. Segundo o Ministério Público, esse relatório nunca foi enviado. Já a CPI da Pedofilia da Câmara Federal, nos últimos meses, por duas vezes, marcou audiências públicas para o Estado do Acre. Misteriosamente, as audiências foram canceladas. Música 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 Música